Para Trindade, nós recebemos aqui uma confusão generalizada aconteceu na casa de um advogado com a sua família e policiais militares. O advogado Anderson Ferreira Rodrigues denuncia que foi agredido por policiais militares dentro da casa dele em Trindade, na região metropolitana da capital. Ele alega que os militares invadiram sua residência durante uma festa do dia dos pais. E esse vídeo que você está vendo foi gravado pela sua filha, mostrando o momento em que os policiais dentro da casa tentam arrastá-lo para fora da residência. O caso aconteceu no sábado e segundo o Anderson, a filha dele de 16 anos, também foi agredida. O advogado contou que ao ir espontaneamente à delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra os policiais, acabou preso. Pois os policiais da CPE alegaram desacato e resistência e ele foi liberado depois de pagar uma fiança de dois mil reais. O que diz a polícia militar numa nota? Em nota, a PM informou que durante a abordagem a quatro pessoas em Trindade, um dos suspeitos tentou fugir para uma casa e ao entrar no imóvel, a equipe foi recebida hostilmente por o Anderson. O Anderson explicou que a família estava comemorando no sábado, dia dos pais, por quê? Porque o pai dele tem outros filhos e netos em Caldas Novas e retornaria para a cidade. Ele afirmou que ao ver os policiais na casa, perguntou se eles tinham algum mandado para entrar no local. O Anderson foi preso em flagrante e acabou sendo preso, não é isso? Os policiais também afirmaram que houve resistência por parte do advogado ao receber voz de prisão e que ele resistiu quando tentaram levá-lo para fora da casa. Segundo o inquérito, os policiais militares relataram que também sofreram escoriações durante essa confusão. Bom, a nossa produção foi também atrás da OAB. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, informou que vai solicitar ao comando da PM a apuração dessa denúncia de ação abusiva e agressões contra o advogado e a sua família. A Comissão de Direitos e Prerrogativas e a Subsessão de Trindade estão acompanhando o caso e tem oferecido apoio ao advogado. Segundo a OAB, a atuação do agente público sem denúncia ou suspeita fundada configura flagrante violação dos direitos do cidadão. Você está vendo as imagens aí na delegacia, na casa. Os policiais entraram na residência, você viu lá, não é isso? Bom, agora o que acontece? Tudo isso vai ser apurado via inquérito policial pela delegacia de Trindade e também, claro, deve ser apurado pela própria corporação da PM e também pela OAB. Ou seja, a gente quer esclarecer realmente o que aconteceu e quem exagerou aí. Será que teve erro? A gente quer saber.